Ooooooo! Opa, tu vai dar um beijo aqui! Power Cups! Iiiiiiiiiiiiiiiii! No silvio da força! Iiiiiiiiiiiii! Iiiiiiiiiiiiiiiii! Socorro! O louco é possível escapar sem cair no seu morro! Ooooooooooo! Toma! Toma! Vem o dominho! Toma! Vem o RT! É pra matar! Fala aí pessoal! Estou voltando com mais um vídeo! E hoje é dia de FT5! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Meu nome é Denner e hoje eu vou narrar a FT entre Grande e Mau! O jogador lá, eu não lembro de onde ele é, mas eu conheci ele lá em Curitiba, lá no Treta, ano passado! E o amigo dele, Koss! Será Koss? O grande Koss? O... Do Bloodborne! Mas enfim, vamos lá! Brian Kazooia já conseguiu o Demon Steel Pedal ali! Bum, bum! Wall Splash na velhinha! Dando gostoso! Isso mesmo! Tentou um setup ali! Conseguiu! Ih! Apertou o botão mais quatro! Mas foi! Valeu a pena! Porque ele tentou dois F4 ali! Normal né? Tomou One Running 3! Pressão! Ali Swift! Conseguiu punir, mas tomou o Low Perry agora! Ei! Ahn! Tá perto de morrer! Tentou um Taunt ali! Vamos punir o ND! Dando Crunch! Não vai matar! Ai! O Info! Back 1! Não deu certo! Tomo! Às vezes esqueci o nome desse chute, mas é... Slash Kick! É uma coisa assim! Buguei! Nossa! Pedra elétrica ali! 3! Electric Combo! Bum! Conseguiu! Ball Splat! Já começamos o Frenético aqui né? Nem deu muito tempo que eles mandaram o vídeo meio assim! Já não sei! Já no... No... Fight! Ai! O... Não puniu! Tá meio longe também! Não sei se pegaria! Tentou a punição! Acho que não é! Acho que é menos 15! Ele deve mandar um pouquinho! Um... Uma não confirmou! Vai pressionando! O... Não respeita nada! Tá apertando o botão no Plus! Frame do amiguinho! Pode ser uma boa hora pra começar a atacar uns DF2 ali no Plus! Em! Muitos copos do Kazuya ali de pressão! São mais quatro! Mais! Levou o Counter Hit! E o Cosmo! Leva mais um round perto de ir pra próxima! Ganhar um round! E já botar um ponto no placar hein! 1, 2, 1! Abaixou! Tem aquela... Aquela online estreita! Abaixou o Hell Sweep! Defendeu! Vai colombando! Ei! Ei! Ah! Dropou como na parede! Arrachei nele! Ah! Não! Tava pra parede! Mas até esse FF2 garantia eu pegar boas pedras! Quero throw break! Hell Sweep! Mais um! Tentou não! Fez um lowzinho só pra garantir ali! Ele ia cair no Sweep hein! Não baixou o High! Hashi pegou o Encounter! Fez o combinho mais fácil! Uria! Boa! No finalzinho não foi tão fácil assim! Mas o FF3 encaixa! Pegou o Coz abaixando! E o mal tá vivo ainda nessa primeira partida! Ui! Tá na casa! Em cima do jogo! Back 1! Tentou um low poke ali! Conseguiu dar o Back 2! Encaixou! Pegou ele abaixando de novo! Aquele FF4 garantido abaixou de novo! Mas não! Tava longe! O 314 só pega perto! Olha o Whiff! Não puniu o Whiff! Não tava preparado também! Acho que ia defender! Pegou o Whiff! Tão perto assim! Vai tentando um pouquinho agora! Trocação de soco! Pressão do Brian! Deck! Bele Back 3! Ele fez o Whiff! Mas não puniu! Boa! Vou agotar essa aí! Um Back 3! Não puniu-se também! Esse é menos 3! Dá puni-se com um! Então foi 4x4 com o Kazuya! Nossa! Esse Jump Kick aí pra trás! Slash Kick! Oh! E o Troll! Dessa vez ele não quebrou! E o Coz faz o primeiro placar! E hoje! É isso aí pessoal! Então já falando aqui! Não esqueça de deixar o like! Se você gostar desse FFT! Deixa o Electric no like aí! Dá um Jetsupper no... Subscribe aí! Se inscreve no canal! E não esqueça de ativar o sininho também! Que... Pra você receber sempre a notificação aí! Pra você não perder! Porque tem vídeo de segunda a sexta! Quarta dia de FT! Só não tem vídeo de quarta! Quando tem... É... Quando não tem FT né! E... Mas a gente já tem garantido essa FT! E a semana que vem também tem FT! E acredito que a próxima também vai ter! Ainda não me mandaram! Mas... Uma pessoa ficou de me mandar! Pode spoiler até! Porque pode ser que a pessoa não mande né! E é isso pessoal! E lembrando que amanhã! Que normalmente é o dia de dica! Vai ser o dia que eu fiz! Vou fazer a análise! Não vou ver o que eu já fiz né! Mas vai ser o vídeo! Da análise! Do... Do modo ranqueado! Que vai ser na Season 4! Eu vou falar tudo que teve lá! Que vai que... Até o que a gente sabe até agora! É... Então... Olha esse F4... Esse F3 perdão! Interrompendo Electric! De novo Cos! Fez o... O Splat ali! Mas não conseguiu combar! Acabou errando! Fez a string inteira! Não puniu! Se ele não segurar! Se ele não ganha é punível! Geralmente eu aperto o botão e acerta! Então a string é punível! Não conseguia testar no practice! Testem no practice! Não confie na luta! Mas drop o combo de novo Cos! Hashi! Usa bastante esse golpe mal aí! Não! Golpe ruim! Não tem ainda mais hoje em dia! Mas por como que ele tá fazendo! Não vale a pena aí! Bum! Como melhor é a colégica! Aí dá sim muito bem! Não é tão difícil também! Eu ensinei aqui no canal! Olha! Esse Wave! Tá uma aumentação muito boa dos dois ali! Não é... Nada tipo... Super, super bom! Mas não está ruim! Ainda mais... Eu quase não sei quanto tempo ele joga! Mas eu mal sei que joga pouco tempo! Então tá! Já tá! Bom! Muito bom! Pra... Pro tempo que ele joga! Back 1! Olha esse belo Side Step! E o Punish! Com Flash Punch! Um, dois! Não puniu! Ah! Ele tentou dar o jab ali! Mas eu não sei se ele demorou! Sei lá! Bonito Tsunami! Os dois são se movistando bem pros lados também! Não estão jogando dois deles! Estão sempre tentando dar Side Step! Isso é muito importante! Muito bom! Também! Então Back 4! Aproveitou o Plus Firm! Comer ele apertar o botão! Pra ver o que ele vai fazer! Olha! Tem Piston! Olha! Defesa do Hellsuit também! Muitos... Ah! Oportunidades desperdiçadas! Acabou mais uma Kosta desperdiçando! Dropando o combo! Electric chegando! Interrapando a string! Pra levar pra parede, hein! Ah! Não com esse combo! Eu acho que também... Ia dar pra rolar um aspectinho! Mas não ia rolar o combo! E enquanto isso o Kosta vai minando a vida do... Do... Do mal, hein! Clic! Hashi! E agora é só um aumentando o Back Dest do mal! Tá muito bom ali! Olha só! Mas ele tá fazendo muito Back Dest da foi muito longe de ser... O oponente não vai usar nessa distância! É o Hellsuit! O final do outro do frame da punição vai meter o Hellsuit ali! O Kuzee com o do mal! agora pra fazer um a um mas que esqueciam que logo não é que essa porra então tá onde ele não rolou de onde é só de cheque real sweep deu escapada nessa de step defesa no hachi de novo da certeza ficando previsível aí o hachi dá um beck 2 e achou que é prevê outro hachi tomo desses esparta f3 com defesa do mal agora tentando pressionar e mais um mal só na macio tinha hachi de novo pegou a não vai fazer como muito danudo do olho da 22 dólares no começo e dá muito dano até levar o aparelho supe a defendeu não puniu ainda mais conseguiu a vantagem nos golpes de novo ai a o jeb jeb faltando um técnico morrer e o quase consegue virar met ponte e será que ele vai ganhar fazer 2 a 0 o modo começando a ganhar nossa nome e tomou lhe um counter vai combando agora adropou o final mas tá no rei e olha o rei e aí o fã doido do puni errado puni são maravilhosa baixou raio linda vai transformar não fez a voadora tá engraçando guardando rede fez o float ali não com o gol agora tomou foi tentar o lote anise ignorando pressão abaixou raio não puniu da o venta não é ele é que ele fez a foca se dá para ele matar agora power crush olha rd ele do outro lado agora eu não pôr que teve a chance da vitória o mal e drop o combo da vitória você acha que tentou elétrica e saiu f2 sem querer se ele desce rd mesmo já dava um dano bem forte e era só fazer o normal ali 31 peck 21 elevava a parede não foi 14 bá blá blá matava bora para mais uma luta 2 a 0 por coça ao quase ganhar a segunda pode ser que nem essa daí continua me a última 2 nem trocou de ter nem nada não baixou raio é que um o cachorro recep 3 fez o spike é o sweep o que zeme se ele não fez nada ali jogando muito bem mal e melhorou bastante e joga em um parabéns a três mais quatro tentam tanto ali naquilo é que um beck deste muito bonito ali conseguiu aproveitar o posto em mas não foi cá dessa vez olhe se o efe eo setter cheque ou seja o dame 4 do caso ea para finalizar um round já por causa ea olhos e se são os leites que isso é uma dor não abaixou raio dessa vez ele abaixou o menos comum e o mais comum ele não abaixou que acontece e abaixou raio mas troca o como não mas ele teve como mais ou menos que ele é o jet upper saiu beck dois só mas o fio combar ainda pressão máxima na parede agora na estatuazinha garantiu o soccer cake tentou taunt errou e mas interrompeu rd hashi não pegou o encounter deu sorte o cos é o sweep pegou no float em levanta ou levanta não dá o beck em quatro ea virada clássica do e do mishima do kazooia pessoalmente é dá medo da raça sweep mas se pega um pega outro negócio fica doido ao fisher man ei 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 ai achou que a parede estava mais perto mas não estava powercrush tommy real sweep tentou 50 50 acertou electric viu que não conseguiu fazer os três mas acabou dropando como na parede punição do joelhadinha menos 10 o que cb2 encaixou não fez a gente conforme em caixa e agora foi no round brown para o mal dois a um ranache nem no araná bom pra mais uma match aí dois a um mal tá tentando virar a partida aí o cosmo tentando manter a vantagem beck 1 no plus frame conseguiu mais dois ali o elétrico encaixa ai dropou o terceiro tá movimentando bem e mas tomou três mais quatro agora vai tomar aquele como gostoso ei 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 an a dropou era era dá um beck mais do céu mais dois mas ainda acertou de uma vantagem zinha né não foi todo horrível que sai de walk tentou vai pra frente vai pra trás tentando beitar alguma coisa acabou sendo beitado e tal um e três mais quatro olha a gente quase começou no poke ali e acertou em pegou ele abaixando o f3 não pegou ele pegou mas não foi counter um dois um tentou um back quatro ali vai movimentando dá um back quatro em counter defende mas não de não puniu saiu barato esse real sweep e vamos lá vamos ver o que vai rolar agora então médico fora lembra que o médico fora do caso eu tenho descoberto hoje recentemente que é muito bom é só não é tão bom quanto o resto mas acabou droppando como não sei que ele fez será que ele imaginou que o rd era o rei era dele mas acontece né dá uma bugada na mente você vê o rei ali você já tenta fazer uma coisa com o rei não puniu bag 4 difícil mas o desesparta encaixa é um ótimo golpe para contra contra brian também que o brian consegue ficar gosta de falar sua distância zinha mas eu não tenho um copo por mim f3 e o golpe dele falando distância zinha pegou da um metro quatro ali do do mal levou a parede troca o combo de novo e não está conseguindo fazer o cancel para dar para fazer o back mais dois tomou flash punch último hit em perigoso do mal mas acabou valendo a pena agora sim ele está com o rei um ronde para cada será que vai trazer aquela virada de massa tá com muita vantagem de vir do costo vamos ver que ele vai fazer chegou correu abaixou do real sweep agora vou lá mais quatro da alegria sai de step no ff3 limpa de step left aí uma fraqueza no mechinha mas se a vida estivesse no talo ali é aquela hora que pode encaixar aquele palestine 2 ali da da loucura mas que é delicioso a droga o combo deve desencante chegando mas não como como não chegou junto a causa do match point com 12 não pode 1 12 ali que ele conforme o iphone no hachi ele abaixou mas tome ligancho a droga o combo se fizesse o 4 ali é pegar e batendo f3 vontade agora grande do mal orbital abaixou porque tomou limite ali o if não puniu mas o downback 4 consertou o erro ali de match point para os dois final round será 2 a 2 ou 3 a 1 já começou no mid pouco de novo elétrico encaixando não arriscou o 3 elétrico conseguiu levar uma parede fez o spike tentou um setup ali alto em pistão não não acreditou só na movimentação tá muito boa essa luta em não puniu mas conseguiu um louco olha se o if também ou de novo e agora não de novo não abaixou o rai hachi encaixou dá para matar a no outro pô mas o copo ficou como exige levantar levou aquele chute na na canela do itado na china de novo 2 a 2 let's go mais uma luta ninguém muda nada tentou começar no side step 3 ali é um dado ali tomou um soco na cara pressão do brian nervosa agora deixa eu respirar um pouco perto do do kazoo e o brian é o rei de poke né mano louper e aí um ano fez o mais fácil agora para de tentar errar belo tá um chanise mas dropou como de novo mal no centro da elétrica essa parte aí o defeito mas saiu barato de novo mas o barato sai cara no final porque ele acabou morrendo de qualquer forma vamos ver que ele que vai fazer em começou bem com as fortes na ofensiva punindo o if ali do do elétrico ali da sorte por mal que não foi counter né não é doer pressão ulti doutar o chate jumper nas paredes mas não rolou oh ah chutão na canela nervoso e agora o trade trade no teken 7 é counter hit para os dois mas o dele era launcher mete point para o cos aí para fazer 3 a 2 para virar de volta quer dizer para voltar na vantagem né e não virou fez o como do hachi e aí e aí a tentou f2 para jogar mais na parede também dá mais dano mas acabou errando f2 e agora ó aí dói aí dói em doido de novo mais um defendeu puniu lindamente isso aí também se o caso ele defende dói para o brian voadora vai matar a receita quer ver mexeu foi voltou foi voltou foi voltou o teu stone head eu não ninguém toma esse grave de mim mais todo mundo quebra mas não foi o caso do quadro e acabou levando o ifo orra é o sweep dá um back 4 tomou low parry não jogou na parede tava para jogar mais perto ah power crush wifando tentou a volta do dragão não puniu de novo oh do if punish ah errou o terceiro hit vai combando ah não errou chanese não puniu da melhor forma só com um chute ali de cab um dois é interrompido pelo full cross de f2 um um três a dois por causa o 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 e pegou o o o que pegou no flote olha o if mas não puniu mas é como foi pegou ele apertando o botão depois defendeu electric eu vou na parede no portão não bom como jogar na parede essas distâncias é back 3 back 2 um aprendi com grande onde o cana e vendo esse dele copie mesmo ou ah não tá um 4 boa e mede pode tomar assim já do nada ele tipo ele perde com sofrer me ganha não dá um será mais normal pra ele e eu como chegou a errou fez fez o negócio que será para fazer pf 14 assim como é que faz ver eu acho uma dica mas pode ser que eu faça uma dica genérica comenta esse que é uma dica dessa desse copo um pouco chato o tensão uma extensão agora um efe do cost pode custar a vida dele tem mais quatro tentando pressionar e o mal está dando certo por enquanto não pode se empolgar e errar falando o f4 cálter hit garantido o f4 o demonstriu pedra então como é que você quer um pouco e rápido e 3 a 3 estou falando se empolgou apertar o botão na hora errada tomou cálter vamos mais uma e já começa no orbital rio 14 tentando um pouco ele tomou tanto de novo tá muito alta esse cosa aí 121 tá certo tem que tentar parar mesmo está treinando tem que tentar aplicar na partida assim que se acostuma a fazer ela no momento clutch a béssima escolha do mal ali tem tudo é desafiar com def 2 tomou um ali tem um aliás 13 que é 11 frames 11 ou 12 uma coisa assim bem rápido abaixo o elétrico não acho que 12 12 12 eu acho mas enfim só nos flor poucos não abaixou ra dessa vez mas o real super encaixou ele também abaixou o real super olha tá apertando o botão mais 4 caso é perigoso aí a vantagem botar antes de novo não é 31 tentou mais um em cachorra não vai matar um mix up abaixou de novo ele abaixou de novo tomou rd ou a gente ponte por causa para empatar de novo fd olha desempatar tá na vantagem dele né o e vai combando a errou final mas o novo pera é o reset será o reset psicológico e agora abaixou raio não puneu abaixou pela acimação do golpe anterior por favor ai não puniu também mas é arriscado é o suíper vai quatro pegando no chão ah o site aqui de novo não sei que eu falo de um site aqui de novo o tentou o chute o alvoadora agora funcionou ignorando o real suíper quatro a três por costas 4 a 4 tô contando errado bom vamos saber na edição pra mim tá 4 a 3 enfim jet upper de cara uuu acertou o side step 3 vai combar dá para jogar na parede quase realmente não dava uuuu belíssimo launcher ali conseguiu o combo tentou jogar nas velas faz o seu pedido aí para deus faz a oração ah tá a oração dele sair da parede não tá conseguindo ai e de que jeb e é pressão agora saiu com o control a importância do trovo só que nessa vez foi ruim por um por costas no a não e é tomo chefe na cara costas chegando perto do match point independente de estar 44 43 o costa com 4 se ele ganhar acabou ah orbital ah valeu a parede yes ah ah tentou o taunt de novo não tá chegando esse taunt por enquanto pode dar um highlight aí em jeb 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 pressão máxima nossa o cara nunca me deixou respirar em velho e match point fd point pro costa acertou um soco já tentou um side step 1 ali olha esse whiff não foi não foi punido saiu de graça lowzinho e tentou apertar botão tomou full cross de f4 ah errou o finalzinho do combo é o sweep achi era low talvez eu sei que pegasse porque demora um pouquinho mais pra sair fazer uma animação chinese e agora e agora rd e encaixa ta comendo uma rs e tomo rd agora deve o caso ia fez o rs e devil com heavens gate tento ver se abaixava defendeu rd defendeu low e puniu não foi a melhor forma mas foi a forma que ele precisava e matou sem pista olha o tsunami conseguiu acertar ff3 porque ele apertou o botão depois do sidestep e aí aumentou a sua hitbox para frente e acaba levando o combo por causa disso pressão máxima na parede mal ta on fire agora vantagem máxima power crush match point pros dois aí se o mal tiver correto fp point não é que três e agora um running kick abaixou o raio não puniu baixou no susto acertou a string o lou e o mídia link em campo é natural combo pressão o power crush ignorando olha esse whiff ia ter custado muito caro mas ainda assim levou a sua derrota e a vitória do cos linda partida muito bom agora na edição vou descobrir se estava correto ou não mas é isso aí pessoal muito obrigado por assistir esse vídeo se você gostou como eu disse não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se você quer mais conteúdo de técnica se inscreve no canal e ativa o sino dá um rachi no sino mano é nóis muito obrigado muito obrigado cos e o mal por mandar esse vídeo aí show de bola grande partida e até a próxima falou que que? o que? 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 Tchau, tchau.